O vídeo novo se iniciando, estou agora na área, eu fiz uma surpresa para a pedra, ela particularmente ficou muito feliz, ficou muito feliz com a minha preocupação e tem alguns lados positivos no que eu ofereci para ela, no que eu estou oferecendo na estrutura da mansão Maromba. Eu aluguei essa casa, lá em cima é a firma onde moram os câmeras e aqui embaixo tinha uma pessoa morando e eu já tinha alugado esperando que a pessoa ia sair, porque ela já tinha avisado que ia sair, então eu aluguei a casa inteira, são dois andares, o andar de cima é os câmeras e o andar de baixo é novidade, eu aluguei para os atletas dormirem apenas. Então a pedra, a Dani, a loira do sul, a Andrea, que é do Acre e a Naná, que sempre dorme cedo, sempre está no shape, sempre tudo mais, eu vou trazer aqui para a mansão dos atletas, é isso? Casa dos atletas? Não sei o nome, casa dos atletas, é isso mesmo, então não é a mansão, é a casa dos atletas e aqui tem história, foi aqui que eu fui concedido, concebido? Concebido, foi aqui que eu nasci. Meu pai, quando chegou de São Paulo, ele alugou essa casa, mais precisamente, esse quartinho aqui, esse quartinho, onde em cima moravam os donos, na frente, era dividido em três casas, e eu me recordo desse quartinho aqui quando eu era criança também, quando eu tinha uns quatro anos, foi até a idade que meu pai tinha esse quartinho aqui ainda. Nunca morei com meu pai, acho que eu nasci num carnaval da vida, mas tem história, para mim representa uma grande história, eu tenho meus laços com meu pai, mas eu vejo ele como um grande empreendedor, ele me motivou até um determinado tempo da minha vida, eu sou muito feliz por isso, muito feliz por eu ter a criação que eu tive com a minha mãe e de estar acontecendo isso na minha vida, eu ter a possibilidade de alugar uma casa onde eu nasci, onde eu fui concebido, onde o meu pai... Então, estou muito feliz, hoje o quartinho está com muamba, né, e estou dando uma estrutura diferente para atletas, né, aluguei a casa para o panda, inclusive vai estar nesse vídeo, né, porque não postei, mas eu vou postar aqui, eu aluguei a casa para o panda, né, que vai ser em cima do açaí, então está acontecendo muitas coisas positivas na minha vida, muito progresso, e consequentemente eu ainda consigo ajudar pessoas, então olha para você ver a casinha, casa dos atletas, minha nova casa dos atletas, e aí Pedra, está feliz? Nem mais! Casa dos atletas, tem até nome, hein? Eita, já nomeou! Já nomeei, casa dos atletas! Tô feliz, já vou dormir aqui hoje, né, vai dormir aqui hoje, compramos colchão, comprei seis, comprei, né, ó, no doidão lá do... 1, 2, 3, 4, 5, 6, é uma triliche, é tipo assim, Pedra, eu vou deixar vocês aqui, vocês quatro, até o... a Natália também vem, ela dorme cedo, quem dorme cedo lá, Dani, você? É, a Naná fica mais pro conteúdo, mas geralmente dorme também, o meu quarto lá dá um tudo cedo. Dorme tudo cedo, né, mas já vai liberar um espaço, a mansão maromba está sendo liberado no espaço, então tem aí os montadores, comprei uma triliche também, né? Isso aqui é tudo manipulado seu, Pedra? É. Vixe marinha, velho. É, a gente tá organizado aí, porque senão eu me faça. Então, opa, comprou uma triliche, ali é um quarto, onde eu vou comprar amanhã o guarda-roupa, aqui sala, talvez compre algum móvel, né, e aqui é cozinha, tudo bem tranquilo, mano, bem humilde, tá ligado? É uma casa de atleta. Onde, ah, puta, tá mó barulho na mansão, vamos lá descansar, vamos lá ler um livro, vamos lá dormir, não sei. Fiz o certo ou fiz o errado, Pedra? Ou não tava de boa lá? Não, você fez o certo, eu fiquei até feliz de você ter enxergado isso. O viado não fechava a porta e tudo, mas... Mas sabe por quê? Um dia eu fui fazer barulho e eu fiquei triste. A hora que eu fui abrir a porta, você dormindo igual uma ursa, eu falei, puta, vou atrapalhando alguém. Então, desde então, eu já tinha alugado essa casa, a gente só esperou a mulher ir embora, né, mas ela foi embora por causa do barulho de vocês, não foi não mesmo? Foi eles que expulsaram a mulher. Eu que não, a vizinha já falou que ela é muito chata, ela que tava incomodando nós. Aí ela pegou e falou assim, ó, ó, eu tô gostando desses meninos aqui também não. Então, a gente alugou embaixo e em cima. Pra mim, mano, é uma grande conquista, é muito... sabe, mano? Tem a chave da Lívia? Mano, a mulher não entregou ainda a chave da Lívia. Amanhã eu vou comprar a geladeira. Tá com o meu cartão aí, pai? Tô, o Black cantou lá. Passou 12, quanto deu tudo? E quanto deu o colchão? 1580 foi o quê? Foi... E 1400 os colchões. O Black cantou. Mas é isso, galera, é progresso. Isso se chama progresso. Então, tá uns montadores aí montando. Eu vou deixar o videozinho do Panda aqui também. Que a gente foi lá no açaí, que a gente tá montando. Montei uma açaí. É muita coisa, mano. A casa tá limpa, tá bonitinha. Pronta pra dormir. Pega a visão, que honra que a gente tá tendo aqui hoje, mano. Serol Zira, mano. Serol. Jogador profissional de Free Fire. O cara é alto, mano. E ele vai tá treinando com a gente aí. Olha que legal, mano. Trazendo aí um pouquinho do Free Fire pra Mansão Maromba. Trazendo um pouquinho do... Trazendo um pouquinho do... Né, do Free Fire pra Mansão Maromba. E a Mansão Maromba pro Free Fire, né. Legal, mano. Tamo aí no ponto do patamar. E vamos pra cima. Vamos agregar. Vai rolar um treinozão aí pro canal da Mansão. A Dani vai passar um treino aí pro... Serol. Faz o que da vida, pai? Jogando Free Fire. Você acabou de falar, joga Free Fire, é isso? Joga Free Fire. Uma hora por dia? Não, não, não. Uma hora é só conversar. É só pra abrir a live, mano. São 12 horinhas de todo dia aí. Durante... Eu ia fazer uns 25, 26 dias de live por mês. 12 horas por dia. O resto é que é de ministrar. Pra poder tá com a mulher, tá, sei lá, almoçar, jantar e tomar banho. Minha vida é só online. Você streama quanto tempo da sua vida, Jogador? Dois anos, quase. Um ano e oito meses, mais ou menos. Nessa pegada aí. No início era pior. No início era 300 e poucas horas por mês de live. Já trabalhou do quê? Uber, frentista, já fiquei na rua chamando carro pra coisar, lava jato, manobrista. Se eu não lembrar, trabalhei na comissão de valor imobiliário também, de contínuo. Nossa, já fiz muita coisa, nem lembro mais. E hoje ganha dinheiro com Free Fire? Hoje eu ganho e ganho. Ganha bem? Ganho, dá pra viver. O que é ganhar bem, pai? Oi? O que é ganhar bem? Ganhar bem? Tem que ter uma meta aí, só pra galera entender. Ganhar bem é você pensar assim, eu quero comprar uma casa ou um carro, e eu posso a hora que eu quiser. Tá bom, mas qual carro? O que você quiser. Pera aí, pera aí, pera aí, pai. Vai muito além, pai, essa pergunta. Vamos lá. Hoje? Uma lamba, tu suave? Dá pra comprar. É disso que eu tô falando, pai. É só você ter uma... Você entender também que a vida não é só ostentação. É isso. Entendeu? A gente tem nossas metas. Então, a gente também pensa no futuro, como vai ser pros meus filhos, pra minha família. Então, a gente não vai meter o louco e sair comprando o que quiser, mas dá pra fazer, dá pra fazer. Só que você tem projetos que são muito acima de só você mostrar pras pessoas que você tá bem. Então, a gente vive uma vida normal, mas que sempre priorizando o evoluí sempre. Tá legal pra caramba. E hoje vai treinar e jogar bola com nós. Nossa, a ver Maria. O cara me chamou aqui. Eu nem sabia. Pra treinar, pra jogar um futebol, eu sabia que é a chuteirinha de andar na mala do carro. Tem uma bola e uma chuteira lá, filho. Tem nome mesmo? Tem, pô. Sou. Aqui a movimentação é boa. Nas suas lives, você chega a motivar a galera pra treinar, algo do tipo? Eu tô burro. Eu vou ser bem-sejado contigo, cara. Eu não falo sobre musculação, até porque eu não posso falar do que não é a minha área. Eu não posso falar pra você treinar que vai ser bom. Pô, todo mundo sabe que treinar é saúde. Depois de treinar ali, você vai ter uma estética. Através da estética, você consegue se apresentar melhor, você consegue arrumar um namorado, uma namorada mais fácil. Até mesmo jogar, trifar e melhor. Jogar, treinar, você consegue também ali, pô, melhorar seu rendimento durante o seu dia. Eu, quando eu treino, eu sinto que eu fico mais disposto a fazer as paradas, não fico tão sonolento e tal. Então, pô, mano, é 100%, tá ligado? Sempre melhora. Quem sabe, pai, na live, fala, galera, vamos treinar, vamos jogar bola, vamos praticar um esporte. Não, futebolzinho, futebolzinho não dá pra ficar sem, não. Eu tô há um tempo sem jogar aí. Eu tô, meu irmão, já tô treinando ali. E você é alto, pai? Tem dois metros, o que é? 1,90, 1,90. E vai treinar com o menino hoje, hein? Tem 1,70. Mas deve pegar mais? Bota quantos supinos, garoto? Ah, faz tanto tempo que eu não faço supino. O que que é isso? Aí, meu irmão, cara, bom pra treinar, então. Aí, meu irmão, cara, bom. É nada, ele treina, ele treina. Não, mas é sério, tem que falar pro seu público treinar, porque é saúde, né, mano? Não, é saúde. Até você, né, fica na frente do sol do computador, tem que ter um exercício, uma alimentação. Então, vamos lá, puxar um treinozão pro canal da mansão. Vai, pai. Não vai, vai. Vai, tá lentinho, tá lentinho. Tá lentinho. Caralho, onde é que você veio se meter, né? Eu quero apoio, irmão. Quero que alguém mude aqui em cima. Bora, descanse na hora que você estiver fazendo live. Tá aumentou ali, tá aumentou ali. Você tá esclarechando o bagulho já. Um, vamos. Vamos, vem. Não quer, descanse na hora que você estiver fazendo live? Tem que descansar que a gente vai lá, porque a gente ficou com o computador, aqui na minha academia, ó. Você usa também? Ó, vem. Mais duas, mais duas. Mais uma, vem. O que que você acha que falta nele? Peso. Peso também tá peso. Peso pra ele. Caralho. Que falta. Tá aqui de novo, mano. Ó, ele... Você tá... Vou a bola na roça pra ele carregar peso. Tem planta. Eu tava na roça pra ele. Você tá suando pra caralho e você não, pai? Tô pegando o dobro. Ele tem 1,90m, caralho. Tá suando, pai. Mas é corintiano, tá? Olha ali, ó. Meu peso ali, cara. Não, ele é shape de jogador. Shape de jogador a gente vai ver depois, lá no futebol. Vamos ver, pai, no futebol. Você está me cansando aqui. Não, 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 pai. A gente tem que eu jogar lá. O que que é essa parada aqui, pai? Boné ilimitado ou o que que é? Essa aqui, ó, a Garena deu pra gente no evento. Edição alimentada tem só 5.010 no Brasil. E uma é do Toguro. Caralho, velho. Olha isso aqui, pai. E essa camisa aqui, qual que é também? Isso é um presente meu pra você, Toguro. Essa camisa aí, ó. Vê que ficou bonito pra caramba. Poucas pessoas no mundo tem essa aí. E, ó. Eita, ficou bravo, mano. Ficou bravo. Valorizou, hein. Tá valorizada. Mas é o seguinte, pai. Você tem uma missão hoje, mano. Olha o meu time aí, ó. Será que ele joga bola? Chega aí, Chú. Ele tem cara de quem joga? Tem cara que joga, sim, pô. Zagueiro, né, pai? Zagueiro? É, o zagueiro atacante. Iam tocar de mocotó. A bola vai errar na moral. Aqui a passe é bom. Mas você tem cara que quem joga em prédio, irmão. Se você ramelar com nós... Hum, o que você acha? Vamos ver se é Rodrigo Caio ou não. Menino de condomínio. Quero ver. Você vai ver. O da hora vai ser o Toguro pagando a linha. Ele tem cara que não toca a bola, velho. É, também. Não tá achando isso. Falou que é federado. É, que dribla um, dribla dois e não toca a bola. E aí, perde a bola e eu tenho que esperar ainda, depois. Quero ver esse dia aí, pai. Vamos lá trocar, gente? Tá pronto? Eu tô mostrando aqui. Falou que é federado, menino. Como é que é? Eita. Falou que é federado. Vamos ver lá. Já fui. Não sou mais. Uma vez. Não, uma vez é federado. Tá sempre. O Correto tá aí. Não dá pra enchar a história, não. Vamos ver, pai. Vamos ver isso aí. Lembra? Tinha essas porra aí, né? Da época. Federado. Bá, bá, bá. Tem um monte de vídeo meu aí, ó. No canal de todos os caras aí, jogando. É mesmo aí? Eu vou jogar lá, mãe. Agora eu senti confiança. Agora eu senti confiança. Você conhece o meu time lá. Vai os dois em cima de você. É, aí. Eu quero ver. E aí, Dani? Curtiu? Eu curti muito. A ideia é diferente, né? O presentão que você deu pra gente. É, tipo assim, eu acho que vocês são as mulheres que dormem cedo, acordam cedo. Vocês viram, eu cheguei seis horas. A André já tava tomando café. Já tava no card. Já tava no card. Então, é... Faltam algumas coisinhas, fogão, a gente vai correr atrás amanhã. Micro-ondas, algo do tipo. Ou geladeira também. Pra... Vocês têm dificuldade até pra guardar o alimento de vocês, né, Ana Maná? É. Então, então, comprar uma barada de arroz, vocês comem aqui. Só vai lá pra produzir. O que você achou, Ana? Mandou um pra cá também, me duvindo com a gente ou não? Não, papatão. Ficou bem aqui dormir de vez em quando. Eu achei que ele ia falar que não queria. Vem de vez em quando. Deixa eu ver se eu é. Sobe lá, Ana. Vou seguir em tranco, vai. Vamos ver se é boa. É boa. Não, Ana, não é fazer sacanagem. Não é, porque a vez você vai dormir aqui, chacoaia, entendeu? Quem dorme no chão tá tranquilo. Rapaz, mas é essa altura aqui, né? Cai daqui, vai ver. Vai dar bom dia pro capim, não vai ser. Vai dar bom dia no chão. Então é isso, galera. Você quer um prédio pra mim? Algumas coisas aí pra gente agilizar pras meninas. Vai guardar roupa, do banho também. A gente vai comprar um chuveiro amanhã. Mas é isso. Revolução. Separar as meninas aí da nação. Então só vão lá pra produzir. Voltam. E ir pra cima. É isso. 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 Obrigado.